Mas chegou ao ponto de, tipo assim, ir renovar ano a ano ou chegou ao ponto de, tipo assim, mano, renova cinco anos aí, vai? A renovação era, assim, há dois, três anos, no mínimo, no mínimo. Tanto que aí aconteceu também uma coisa que foi muito doida. Ninguém falava em terminar. Quando deu dez anos de grande família, eu comecei a ficar agoniado, sacou? De fazer a mesma coisa? É, eu tava entrando, eu tinha entrado com 25, pô, tava fazendo 40, fazendo o mesmo personagem, sabe? Eu tava querendo fazer coisa nova, eu ainda tava com muita lenha pra queimar. E a gente fazia sempre uma reunião anual no começo do ano pra ler os capítulos, falar um pouco de como ia ser o ano. E na reunião de dez anos, eu nunca falava nada. Eu nunca falava nada nessas reuniões, porque eu tinha tanta gratidão, sabe? Por aquilo tudo ali. Que eu não tinha o que falar. Eu tinha só que ouvir, ouvir aquelas grandes professores e tal. Cara, a primeira vez que eu falei, ah, eu queria falar aqui um negocinho. Oi, Dulce, diga aí. Eu falei, gente, é... Deu, né? Não é deu, mas assim, estamos pensando em terminar alguma hora? Porque, pô, lá na gringa, quando você faz a última temporada, os caras ganham um milhão de dólares por episódio. Tudo é preparado pra ser foda, roteiro foda, a história... Aqui no Brasil, geralmente, um pede pra sair, o outro briga, o outro não sei o quê. Ou acaba porque o cara tá miando. Acaba porque tá miando. Eu falei, então assim, como que nós vamos lidar com o nosso final? De que jeito que... Aí, meu irmão, que é um milhão por episódio, eu já sei que eu não vou ganhar. Então, pelo menos, vão terminar com dignidade. Cara, e aí, cara, eu fiz a pergunta proibida. Ficou um clima. E aí o Nanini virou e falou assim, mas eu acho que ainda tem linha pra queimar. Eu falei, não, não, eu também acho. E o Gal, é, não, acho que não, assim, eu acho que tu tá viajando. Eu viajei, então. Não sei o quê. Bicho, terminou um clima a reunião. E eu fiquei muito sem graça. Falei, caralho, Lúcio, tu nunca fala nada. Que bola fora. Aí, porra, saímos dali, eu liguei pra Marieta. Falei, mamãe, falei alguma coisa errada. Ela, meu filho, você tocou no assunto proibido, cara. Eu não paro de pensar. Desde que você falou. Falei, porra, você tá de sacanagem. É, nossa senhora, meu filho. Que loucura. E a Marieta é essa fofura da nenê? É, 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 ela é demais. E, cara, por isso que eu liguei pra ela. E eu, caraca, que mico, Marieta. Meu Deus, eu tenho que pensar nisso. Eu acho que eu concordo com você. Eu falei, porra, por que tu não me deu a morar? Não. Eu que não ia me meter nessa toa. Eu me sentindo um merda. Aí eu falei, mas ano que vem eu vou tocar de novo, Marieta. Ela, não, mas aí eu vou... E aí, cara, durante o ano nós fomos conversando, eu e ela. E ela foi cada vez mais pensando aquilo. E, realmente, no ano seguinte, eu toquei de novo no assunto. Falei, gente, e aí? Estão pensando no final. E a Marieta, eu queria falar duas outras coisas. E aí a Marieta falou assim, olha, gente. Se o Lucinho, que tá fazendo 40, tá um pouco agoniado com o que ele vai fazer depois disso aqui, eu fui pensar, eu que tô fazendo 70. E, realmente, cara, eu quero fazer ainda algumas coisas. Eu não quero virar vovó pra sempre. E aí a discussão ficou ali. Mas, é, vamos ver, vamos ver. Porque aí a gente tem que avisar o mercado. Porque ainda tem isso. Uma vez que a gente decidisse, não ia ser no final do ano, não. Tem que esperar pelo menos mais um ano. Porque você tem que avisar todos os patrocinadores. Tá tudo vendido, né? É. Você tá mexendo no sagrado, né? Então, quando a gente tomou a decisão, finalmente, em 2012, a gente só parou no final de 2014. Então, já há dois anos essa decisão tomada. Que doideira, Amit. E como que foi pra parar? Então, vamos decidir parar, mano. Muito louco. Já nós. Ficou todo mundo doido. Não, vocês ainda têm muita lenha pra queimar. Não aguento mais esse cara, mano. Eu também não aguento mais esse cara. Mas, sim, pra finalizar esse assunto, você... Quando acabou, foi um sentimento de dever cumprir? Total. Como que foi? Total. Poxa, total. Nós escrevemos um belo capítulo da história da TV brasileira. Né? E a prova... A prova disso é... É isso aqui. Aí eu chegar, abrir essa porta e vocês... Tuquinho! Tuquinho chegou. É isso. Um carinho eterno. É... E, cara, nós lutamos pela qualidade daquele programa do primeiro ao último dia. Sabe? A gente sempre lutou muito, cara. Muito. Nada era de graça. Tudo que ofendesse, a gente cortava. Porque às vezes vem, entendeu? A comédia, ela precisa extrapolar. E às vezes ela beira a ofensa. É... Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, pra isso que a gente tem direção e tem ator e tem roteirista, pra depois todo mundo ir reunir e falar, gente, porra, essa linha aqui ficou perigosa. Então vamos só até aqui? Vamos até aqui. Mas a comédia, ela precisa... Então a gente fazia ainda uma redação final. Depois da redação final, ainda tinha o bom senso do grupo de falar, não, isso aqui não pode. Com isso aqui eu não brinco. Ah, isso aqui me ofende. Então, assim, a gente lutou muito por isso, até o último episódio. Por exemplo, vou contar como se deu o último episódio, porque aí imagina a expectativa de caralho. Como é que a gente fecha essa porra? Qual vai ser o infechável? 500 histórias depois. Como que acaba uma família? Aí, o grupo de roteiristas trouxe uma ideia que era a gente fazer um episódio ao vivo. Cara, aí pra votação, né? Como tudo ali era. E aí eu mesmo já fui um voto contra. Eu falei, gente, nós não nascemos ao vivo e já existe família ao vivo. Existe o sai de baixo. Inclusive o Vai Que Cola tinha acabado de ser lançado no Multishow. Falei, já existem esses produtos. A gente esperar 14 anos pra finalizar fazendo uma coisa que a pessoa pode assistir no outro. Não, não. Vamos queimar a mufinha um pouquinho mais? Vamos, vamos. Aí o Evano também, porra, nada a ver. Não, porra, vamos fazer uma história louca. Vamos misturar a porra toda. Aí o Nanini, não, calma aí, gente. Aí, porra, e o Pedro? Aí, se a gente procurasse uma nova grande família? Aí eu falei, porra, e se a gente fosse a Globo que estivesse procurando uma família pra fazer um programa chamado A Grande Família? Aí começou, tipo, caralho, vamos fazer uma metalinguagem da grande família? Pau, 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 não sei o quê. Aí parecia meio que era brincadeira. Os autores meio sem graças ali. Porque, porra, você também chegar pro autor e sair mexendo na ideia dele. Mas entendendo também a nossa autoridade, enquanto nós éramos autoridade. Só nós estávamos há 14 anos ali. Só nós. As equipes já tinham mudado, direção, blá, blá, blá. Mas aqueles ali, os atores eram 14 anos. Então também tem autoridade ali. E aí, cara, daqui a pouco a gente... Porra, quem seria o Neneu? Ah, porra, o Tony Ramos. Ah, e a dona Neneu? Ah, seria a Glória Pires. Aí, cara, aquela ideia que parecia uma brincadeira começou a tomar forma e tal. E, porra, quem seria esse diretor da Globo que viria procurar essa grande família? O diretor da primeira grande família, o Daniel Filho. Que aí a gente fechava um ciclo lindo e ainda trazia uma... E proava ele. E puta que pariu. E aí, porra, olha que vitória de um grupo, né? Ter uma ideia dessa sentado numa mesa à tarde, sem ser programado, sem nada. E assim nasceu o último episódio da grande família. Todo mundo falando, igual naquela mesa. Um trepando por cima do outro, falando e o outro dando a ideia e o outro... Se filmasse isso, já era um episódio. Já era um episódio. Os autores saíram dali, foram direto pra redação e... Mandaram bem pra caralho, organizaram todas aquelas ideias. E eu acho que, pô, nós fechamos com chave de ouro, sacou? E cada ator pode escolher quem que você quer que faça você. Quem foi que fez você? A de Nê. Pode escolher, né? 14 anos, meu mano. 14. 14 anos. 500 episódios? 500 episódios. Hoje é o 400 e? O 485? Olha aí. É, mas a gente faz... Faz todo dia, né, meu irmão? A gravação da grande família era uma vez... Como que funcionava? Quatro dias. Nossa, mano. Quatro dias. Era puxado. Três dias de estúdio e um de externo. Três dias de estúdio e um de externo.